A pergunta é, glúten faz mal à saúde? Eu sou a doutora Sônia Umbelina e você está na hashtag doutora Sônia Responde. Aí, editor, solta a vinheta! Antes de eu te responder essa pergunta que tem tudo a ver com saúde e longevidade, eu vou te pedir pra você clicar aqui no joinha, se inscrever no meu canal e tocar no sininho pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e aí você não vai perder mais nenhum. O glúten, ao contrário do que muitos pensam, não é uma única proteína. Na verdade, ele é um mix, uma mistura de várias proteínas, onde as mais importantes são a gliadina e a glutenina. A gliadina é uma proteína grande e viscosa e a glutenina, ela é longa e elástica. E isso é muito importante pra indústria dos alimentos, porque o glúten, ele confere propriedades viscoelásticas que são muito bem utilizadas, tanto na indústria da produção de cerveja, na panificação, no preparo de pães, massas em geral, biscoitos, bolos, tortas e tudo o que leva farinha de trigo, cevada e centeio. Já o arroz, a quinoa, o milho e a aveia não contém glúten. Devido à hibridização das várias espécies de trigo que aconteceu no Brasil, o teor de proteína do glúten aumentou consideravelmente. E essas proteínas são estranhas ao nosso organismo. O nosso corpo não reconhece essas proteínas, que são, na verdade, macromoléculas. As macromoléculas são moléculas que, quando a gente digere, mastiga, que elas chegam ao nosso intestino, nós não temos arsenal de enzima pra triturar. Então, elas ficam de um tamanho tal que o nosso intestino não consegue absorver e ela fica gerando resíduo para a proliferação de bactérias nocivas que vão se alimentar dessas proteínas do glúten. Consequentemente, vai haver produção de fermentação, de substâncias tóxicas que vão agredir a parede do intestino e vão fazer com que essas toxinas invadam o nosso corpo juntamente com muitos micro-organismos. E aí, isso é o que a gente chama de rompimento da barreira intestinal. Isso faz com que muitas doenças acometam o nosso organismo, visto que o intestino faz parte do sistema imunológico e é responsável pela produção de 80% dos anticorpos. Dessa forma, o nosso intestino vai produzir anticorpos contra essas moléculas proteicas desconhecidas e contra muitos micro-organismos, como as bactérias, vírus, entre outros, e que tem muita similaridade com as nossas células. Consequentemente, o nosso corpo pode produzir alto anticorpos que vão agredir a nossa tireoide, articulações, pele. É por isso que é muito, muito importante as pessoas que são portadoras de doenças auto-imunes, como lúpus, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, vitiligo, psoríase, Crohn, dentre tantas outras, eliminarem de vez as fontes de glúten. Então, realmente, o glúten faz muito mal à nossa saúde e não é só... Realmente, o glúten faz muito mal à nossa saúde e isso não é restrito somente às pessoas que são celíacas, e sim, todos nós. Tenho certeza que você aprendeu muitas coisas novas nesse vídeo. E se você gostou, compartilhe com quem você conhece, principalmente aquele seu amigo, aquela pessoa que tem doença auto-imune. Assim, você vai estar contribuindo para a saúde de todo mundo que você gosta. Se você quer ter a sua pergunta respondida por mim, coloca aqui nos comentários com a hashtag DoutoraSôniaResponde, que eu vou ter o maior prazer em respondê-las. Beijos e até o próximo episódio.